Que é o item de resistência física, esse escudo com essa espada, resistência física. O que ele faz, essa resistência física? Ele, quando os caras vão bater em vocês lá, não no mapa, entendeu? Suga menos life dele, do herói de vocês, tá? Porque ele tá com esse item de resistência física. Somente física, tá galera? Vamos continuar aqui. Esse item bem aqui, da asinha que vocês estão vendo aqui, tá? É um item de velocidade, tá? Velocidade, ou seja, o herói ele se movimenta mais rápido. Então quando vocês encontram um item com essa asinha aí, é um item de velocidade. O herói se movimenta mais rápido, tá? Agora, esse item aqui com a espada assim meio aqui cortando, tá vendo? Que tem a espada, mas tem um... como se ela estivesse se movimentando, tá? É o item de velocidade de ataque. É um item muito bom de equipar o herói, que ele fica... ele ganha força. Esse item, ele também dá força, tá? Ele dá força e dá mais velocidade também pro herói, tá galera? Aí quando vocês ganharem itens com esse... com esse chapéuzinho aqui... Esse chapéu não, esse... esse capacetezinho aqui, ó, tá? Onde tem liderança, é um item de liderança, né? Já tá falando aqui, tá? O item do coração a gente já viu que é a vida, né? O de dano a gente já viu, o de velocidade a gente já viu, tá? Aí aqui, ó... E eu já expliquei cada uma dessas coisas aqui, né? Cada um desses itens que ele faz. Ah, não expliquei a liderança, galera. Ó, o item do chapéuzinho aqui da liderança, o que que ele faz? Quando vocês encontram esses itens, ele dá mais... É... ele aumenta a moral do seu herói na hora de chamar os caras pra lutar, entendeu? Aqueles caras que vocês ficam chamando pra lutar, quando vocês vão lutar com ele, lutar, derrotar um inimigo, tá? São as levas, né? Vocês vão chamar ali as unidades pra tá ajudando vocês a lutar, tá? Aquilo dali não é do nada assim. Não aparece automaticamente em cada herói, entendeu? Não é assim. Cada herói tem uma quantidade de chamar uma tropa daquela dali, entendeu? Uma unidade. Quanto mais liderança você tiver, mais rápido recarrega a barra de moral, que é mais rápido pra vocês chamarem as unidades, entendeu? Ela vai... aquela barra de moral que vocês veem lá embaixo, azulzinha, quando vocês apertam uma vez pra chamar um... 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 uma unidade, ela some uma, né? O quadradinho some um quadradinho. Aqui dali é a barra de moral. Quando ela... é... Quando vocês têm bastante liderança, aquela barra, ela enche rapidamente. Ou seja, dá pra vocês chamarem mais rápido a unidade pra ajudar o herói de vocês. Ou seja, então é uma coisa muito boa, né? Então é isso aí que essa liderança faz, tá? É... Aqui a gente já aprendeu, né? A resistência física aqui, o escudozinho com a espada. Aqui, ó. Quando vocês verem esses itens da caveirazinha, é o item de veneno, tá, galera? A resistência a veneno, tá? No caso aqui, deixa eu ver onde é que tá o item. Tá bem aqui ele, ó. Esse item bem aqui, ó. Ele te dá resistência a veneno do lado esquerdo, tá? Do outro lado ele te dá outra força aqui. Que esse aqui se chama revigorar, tá? Ele revigora a força do herói. O life, a vida do herói. Quando o herói tá parado, tá? Quando o herói tá parado. Que ele não tá recebendo dano nenhum. Nem de torres e nem de unidades, tá? Aí ele tá recebendo... Aí ele se cura, automaticamente ele vai se curando. Entendeu? Que é o que vocês devem fazer quando o herói estiver morrendo. Vocês tiram ele dali da onde ele tá sendo atacado. E deixam ele parado um pouquinho pra ele recuperar. Ele se regenerar, tá? A vida dele. Isso também depende, galera, dos itens que tá equipado, tá? No caso, bem aqui a regeneração. Eu tô com 14%, como vocês podem tá vendo aí, tá? Enquanto mais porcentagem vocês tiverem aqui, mais rápido. Isso acontece, entendeu? Só que vocês não vão pegar e vão colocar 50% de regeneração aí, entendeu? Porque às vezes não é tão bom assim, tá? Que vocês poderiam tá usando outros itens pra tá equipando o herói de vocês, tá? Então, no caso aqui, a gente já aprendeu sobre a resistência de veneno. Aqui a outra é resistência a fogo. Então, os itens que tiver com o fogozinho aí é resistência a fogo, tá? Quando as torres de fogo jogarem fogo em vocês, vocês vão ser mais resistentes a esse fogo, tá? Até 50% vocês vão... Não vai fazer efeito de vocês o fogo. Por exemplo, ele vem com 100% de força, né? O fogo vai pegar em vocês só 50%, entendeu? Então, é isso que quer dizer. Resistência a gelo, tá? No caso, eu não tô com nenhuma resistência a gelo. Não é equipado no herói, porque tá em zero aqui, tá? Resistência a gelo é assim. Resistência a raio, tá? Aqui o raiozinho, né? Chance de atordoar. Isso aqui não é uma resistência. É um benefício, tá? Um benefício de atordoamento. O que é isso, galera? Esse... É tipo aquele negócio que vocês veem quando o cara leva uma pancada, né? Que os olhos dele ficam com esse simbolozinho aqui de atordoado. É isso. Quer dizer... É o seguinte. O herói, ele tá lutando com as unidades no mapa. E aí, ele dá um golpe nela. E dependendo da porcentagem que vocês vão ter. No caso, o meu tá zero, né? Aí não vai dar pra fazer isso, né? Mas, dependendo da porcentagem que você ter. O cara, ele fica atordoado. Ele fica parado. Enquanto ele tá parado, ele não bate no herói. Ou seja, o herói destrói ele mais rápido. Entendeu? Porque ele fica atordoado. E aí, o herói bate nele até ele morrer. Entendeu? Aí, a outra aqui, como eu já falei pra vocês, né? Que é de petrificar, né? 21% que eu tenho aqui de petrificar, que é o olhozinho verde, tá? Esse daqui é melhor do que a chance de atordoar. Por isso que eu nem coloco chance de atordoar. Eu coloco mais de petrificar. Porque petrificar, eu acho muito melhor. Porque quando ele tá lutando com a unidade, né? Ele petrifica a unidade e ele quebra ela rápido, facilmente. Ele quebra a estátua facilmente. Entendeu? Então, é muito melhor do que atordoar. Porque, às vezes, atordoar, ele bate, mas ele não consegue destruir logo o cara. Aí, o cara ainda vive de novo ainda. E ainda vai sofrer dano nele. E o deixando de petrificar, não. Ele quebra muito rápido. Então, eu acho muito melhor, tá? Aí, aqui é a velocidade de ataque, né? Que eu já mostrei pra vocês. Do lado. Tem o bônus de recarga. Esse bônus de recarga, o que ele faz, galera? Esse bônus de recarga aqui é para os poderes. Bônus de recarga de poder, tá? Ele reduz o tempo que o poder é recarregado. Entendeu? Ou seja, o poder vocês vão ter. Vocês vão poder usar o poder mais rapidamente. Isso vai beneficiar vocês no ataque, entendeu? O poder ele vai recarregar mais rápido. Entendeu? É isso aí. Vida por acerto. Vida por acerto. Esse coraçãozinho com a espada. O que que acontece? Quando o herói, ele atinge uma unidade, tá? Ela... Ele ganha um pouco de life nesse ataque dele, tá? No caso aqui, eu tô com pouca, né? Só com... Tô com 3.320 de vida por acerto, entendeu? Então, quando ele ataca a unidade, que ele destrói a unidade, ele ganha em cima dessa coisa da unidade, ele ganha 3.320, tá? De força, de life. Aumenta o life dele, tá? Quando ele bate, aumenta o life dele. Não aumenta muito, dependendo da porcentagem que vocês vão ter de itens equipados no herói, tá? A regeneração eu já falei pra vocês, né? A potência. Agora aqui são os itens raros, né? A potência, galera, é pra aumentar a força do poder de vocês, tá? Quanto mais porcentagem você tiver, ele aumenta a força do poder do herói, tá? A reflexão de dano, já tá dizendo, né? Quando ele recebe danos de unidades ou de torres... Aliás, quando ele recebe danos de unidades, tá? Ele reflete esses danos de volta pra unidade. Ou seja, a unidade, ela sofre danos com o próprio ataque dela, entendeu? Seja a unidade ou seja o próprio herói, né? Porque no caso, essa reflexão de dano é muito boa também pra estátua, tá? Que a estátua reflete o dano de volta pro herói. Quando ele tá batendo nela, tá? A chance de demolição é somente em estruturas, tá? No caso, quando ele estiver quebrando uma barricada, uma torre, um portão... Ele tem a porcentagem de ter chance de demolição, que é uma coisa muito boa mesmo. É um item especial, muito bom, tá? Ele quebra facilmente uma torre com esse item aí, dependendo da porcentagem, entendeu? Quebra uma barricada muito rápido, porque ele fica com uma força bem grande na hora lá, entendeu? E ela dá umas explosões assim, quando ele tá batendo na coisa, ele dá umas explosões e o life dela vai embora, é rápido. Bom demais, tá? A área de dano é o seguinte, que essa espadazinha com essa coisa... Quando ele tá próximo de uma unidade, ela sofre dano do nada, porque ele tá perto, ele tá com essa área de dano equipada nele, entendeu? Então a unidade, às vezes ela não tá nem tão perto dele, mas ela sofre dano, entendeu? Então é isso que quer dizer. E a queimadura invernal, queimadura invernal, quando ele tá equipado com esse item, ele fica tipo saindo, tipo o sangue dele, entendeu? Fica saindo assim, tipo o sangue do herói, quando ele tá com essa unidade aí, tá? Ela causa dano de queimadura nos inimigos, entendeu? Bem forte mesmo. É muito boa também essa queimadura invernal. Ela destrói as unidades perto bem rápido também, tá? Pois é, então... É isso aí, galera. Esses são os itens aí que vocês vão tá encontrando, tá? Aí na... Nos heróis, tá? E nos itens de vocês aí, tá, pessoal? Eu acho que eu falei todos, né? Deixa eu ver aqui se eu... Se eu posso... Se eu encontro alguma outra mais aqui. Não, aqui já tá todas as que eu falei pra vocês. Já tem aí. Então é isso aí, galera. Deu pra vocês aprenderem bastante nesse vídeo. Deixa eu ver. Tem 20 minutos de vídeo. Tem que cortar o vídeo em dois, tá? Deu pra vocês aprenderem bastante sobre os itens dos heróis. Sobre suas raridades, sobre seus símbolos e o que ele faz, né? O que cada item faz. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais alguma coisa, né? É... Pra saber... Pra vocês saberem como equipar os heróis... Eu já tenho outros... Outros vídeos aí. Então vocês procuram os vídeos aí, ó. Se possível, assistam todos os vídeos. E vocês vão aprender bem rápido, tá? Atarem. Pra vocês poderem jogar aí, tá, galera? Qualquer dúvida, vocês deixem aí no vídeo. Tá bom? E também se... Eu vou deixar o link do... Do grupo, tá? Do Olympus Rise Brasil. Pra vocês estarem entrando aí, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo. Sobre... Cada item. Cada... Cada coisa da tela do jogo, tá? Inicial pra vocês saberem aí. Eu já tenho um vídeo desse. Sobre os ícones... Eu já tenho um vídeo aqui, ó.